Audio Estúdio, demonstração Lave sempre suas mãos, com água e sabão Se há com o gel, ter cuidado é preciso Evite cuidado, atento de mãos e abraços Educadora, sempre com você Ter cuidado com a saúde, faça sua parte O vírus prejudica quem tem mais idade Por isso é importante não se contaminar Evite lugares fechados, evite se aglomerar Fique em casa, lave sempre suas mãos Com água e sabão, use água e gel Ter cuidado é preciso, evite contato Afeito de mãos e abraços Educadora, sempre com você Audio Estúdio Audio Estúdio, aumente o volume